Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu nome é Júnior de Oliveira e eu tô aqui pra conversar com você a respeito de uma proposta de questão discursiva pro seu concurso da Câmara dos Deputados, tá? Então, eu vou apresentar uma proposta de redação, de redação discursiva, tá? O nosso intuito aqui não é escrever a redação discursiva, tá? Mas é debater com você alguns pontos a respeito dessa redação, dessa proposta de redação. E mais do que isso, tá? É a gente tratar um pouco da matéria que tá envolvendo essa proposta, tá bom? Então tá aqui uma proposta de redação discursiva como a FGV poderia cobrar na sua prova, tá? Então ele traz uma historinha dizendo que o presidente da República editou a medida provisória número XX de 2023, regulamentando os contratos de plano de saúde celebrado por empresas em benefício de seus empregados, né? Então vai lá regular a questão desses contratos aí. Publicada a medida provisória no Diário Oficial da União, o presidente da República enviou o texto ao Congresso Nacional acompanhado da respectiva mensagem e de documentos expondo os motivos do ato, beleza? Então tá aqui a historinha que ele contou pra gente, beleza? O que ele vai querer? Olha lá. A partir da situação apresentada, redige um texto dissertativo a respeito da tramitação no Congresso Nacional da mencionada medida provisória, levando em conta o disposto na resolução número 1 do Congresso Nacional, devendo ser abordado necessariamente em seguintes aspectos. Então ele não quer a luz da Constituição Federal, até porque a sua prova discursiva, ela vai ser sobre os temas da parte específica e não da parte básica, onde está o direito constitucional, tudo bem? Então aqui a gente não vai se preocupar com os aspectos constitucionais. É claro que a gente vai se preocupar, porque eu preciso desenhar pra você como é que funciona os aspectos constitucionais disso. Mas a redação, a escrita, será com base na resolução. É claro que ela tem muita coisa retirada do texto constitucional, mas ela deverá ser feita de acordo com a resolução. E o que ele está pedindo aqui pra gente? Ele está pedindo primeiro o papel da comissão mista na apreciação da matéria e eventuais emendas, beleza? Então, a primeira coisa que você vai ter que falar é sobre o trabalhar da comissão mista dentro da tramitação dessa matéria. Segundo, os prazos pra tramitação da medida provisória. Então ele quer que você correlacione todos os prazos previstos na resolução sobre a tramitação da medida provisória, tá? E os efeitos da perda da vigência da medida provisória por decurso de prazo ou por rejeição parcial ou total da matéria. Show de bola? Então esses são os aspectos que você não vai poder deixar de escrever, tá? Lembrando que, pra sua prova, aí você vai ter que escrever em até 30 linhas, tá? É o máximo que você vai poder usar. E aqui dá pra escrever em até 30 linhas, tá bom? Só pra gente relembrar o tema das medidas provisórias na Constituição Federal. Lá diz que em caso de urgência e relevância, né? Relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matérias relativas a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal, direito processual penal, direito processual civil, a organização do poder judiciário, do Ministério Público e das carreiras aí e garantias desses, dos membros dessas carreiras, tá? PPA, LDO, LOA e créditos acionais, exceto o que tá previsto lá no 167, parágrafo 3º, que é o crédito extraordinário. Esse pode ser veiculado por meio de medida provisória, tá? Que vise a retenção ou detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou de qualquer outro ativo financeiro. Isso aqui é o chamado efeito Collor, né? Editar a medida provisória que vai lá, captura tudo, efeito imediato de lei, bora, né? Então, pra evitar isso, a gente tem essa previsão. Matéria reservada à lei complementar, porque a medida provisória tem força de lei ordinária, então não pode veicular tema de lei complementar. Já disciplinada em projeto de lei, aprovado pelo Congresso Nacional e penente de sanção ou veto do presidente. Ou seja, o presidente segura pra não dar sanção em veto e edita uma medida provisória, isso ele não pode fazer, tá bom? Então, aqui estão as vedações à edição de medidas provisórias. E aí, a medida provisória que implique a instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos aí no artigo 153, 1, 2, 4, 5, e no 154, só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte ao que tenha sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editado. Ele tá dizendo o seguinte, aqui você tem que respeitar o princípio da anualidade, tá? Lá do direito tributário. Beleza, aqui pra gente não importa muito. As medidas provisórias ressalvadas à hipótese do parágrafo 11 e 12 perderão a eficácia desde a edição se não forem convertidos em lei no prazo de 60 dias prorrogável nos termos do parágrafo 7, uma única vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as resoluções delas decorrentes. Então, aqui você encontra, né, que as medidas provisórias elas perdem sua eficácia dentro do prazo de 120 dias prazo máximo, tá? Não editado o decreto legislativo, que é só pra gente poder pegar o que ele tá falando lá no artigo 12, no parágrafo 11 e 12, tá? Não editado o decreto legislativo que se refere ao parágrafo 3, até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas decorrentes de atos praticados durante a vigência da medida provisória, conservação por ela regidos, tá? E aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto da resolução da medida provisória, esta manterá integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. O que ele tá falando? Ele tá falando assim, ó, retomando lá atrás, né? Você tem 120 dias de vigência máxima da medida provisória, beleza? Aí, imagina que o Congresso Nacional rejeitou. Ou imagina que o Congresso Nacional deixou escoar o prazo de 120 dias. Beleza. A medida provisória perde sua vigência, a não ser em duas situações, tá? Primeira situação, quando, perdendo a sua eficácia, o Congresso Nacional tem o dever de editar um decreto legislativo em até 60 dias pra poder regular ali, né, aquelas relações jurídicas que foram celebradas durante o período de vigência da medida provisória. Se o Congresso Nacional não faz isso, ele meio que ressuscita os efeitos da medida provisória e aí ela tem uma vigência postergada, tá? A outra possibilidade é quando eu tenho um projeto de lei de conversão, que é quando eu altero o texto da medida provisória lá no Congresso, na sua tramitação no Congresso, e esse projeto de lei de conversão, ele vai então, é... ele vai então passar pela sanção do Presidente da República. Enquanto não vigente, enquanto não sancionado ou vetado pelo Presidente da República, a medida provisória elastece, né, o seu prazo de vigência pra além dos 120 dias, beleza? O prazo que se refere ao parágrafo terceiro, contasse-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante o período de recesso do Congresso Nacional, tá? Então, durante o período de recesso, não conta, os 120 dias fica paralisado, fica suspenso o prazo. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá do juízo prévio, que a gente chama de preliminar, sobre o atendimento dos pressupostos condicionais. Show de bola. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contados de sua publicação, entrará em regime de urgência sequencialmente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobestadas, paralisadas, até que se finalize a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Isso aqui é o que a gente chama de trancar a pauta, né? Proogar-se-á, uma única vez, o período de vigência da medida provisória, que, no prazo de 60 dias, contados da sua publicação não tivesse votado, né? É... 60 dias mais 60. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias sobre ela emitir pareceres antes de apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional e é vedada a reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou perdido sua eficácia por decurso do prazo. Então, aqui a gente tem a sistemática constitucional a respeito das medidas provisórias. Show de bola. Agora, vamos resolver a questão. A gente tem aqui três coisas que a gente precisa tratar. Primeiro, qual que é o papel da comissão mista na apreciação da matéria e de eventuais emendas? Bom, primeiro de tudo, a comissão mista é quem recebe as emendas. Prazo para recebimento das emendas, seis dias contados da data da publicação da medida provisória no diário oficial. Então, a primeira coisa que você anotaria aqui, que você registraria, é que a comissão é responsável por receber as emendas. Recebidas as emendas, a comissão tem o prazo de até 14 dias para analisar tanto a proposição quanto as emendas que foram a ela apresentadas. E aí ela vai analisar esse conjunto, tanto nos aspectos relacionados a preliminares de constitucionalidade e do atendimento aos requisitos constitucionais de urgência e relevância, além da compatibilidade e adequação orçamentária e financeira, se eventualmente aquilo ali gerar algum tipo de gasto nos cofres públicos. Beleza? Basicamente é isso. E a comissão encerra emitindo um parecer pela rejeição total da matéria, pela aprovação total parcial da matéria ou mesmo pela apresentação de projetos de lei de conversão. Se assim o fizer, poderá se entender pela rejeição ou pela alteração do seu texto, deverá expedir ali um projeto de lei de conversão, no caso de alteração do seu texto, ou de um decreto legislativo para regular as relações jurídicas decorrentes dessa rejeição. Então aqui eu anotei para você o seguinte, tá? Esse aqui é o nosso espelho, nosso espelho. Primeiramente, o candidato deveria registrar que o prazo para apresentação de emendas é de seis dias, tá? Aqui já mesclando a resposta a dois aspectos, tá? Tanto aspectos relacionados ao prazo, quanto relacionados aí a... Relacionados ao prazo, como também relacionado à atuação da comissão. Aliás, um detalhe, se você quisesse começar, eu recomendaria que você começasse contando uma historinha, né? Começasse contextualizando. Então você poderia colocar assim, ó. Editada a medida provisória pelo presidente da república, né? E publicada no diário oficial. Aí a gente vem para o primeiro prazo, né? É... Primeiro prazo, tá? Primeiro prazo é 48 horas, ficou faltando aqui. 48 horas, tá? Para criação da comissão, né? Pra... É... Leitura, né? Vou começar aqui. Leitura na ordem do dia da medida provisória e criação da comissão. Tá? Criação da comissão. Beleza. Aí, passado isso, Criada essa comissão, Eles vão ter aí, é... Os líderes vão ter o prazo de 12 horas Para indicar, né? Para indicar os membros dos partidos políticos Que vão... Do seu partido político que vão integrar essa comissão, tá? Então tá aqui um segundo prazo. Aí você pode começar a contar essa historinha. Então, publicada a medida provisória no diário oficial, né? A leitura, né? A leitura do expediente, tá? A medida provisória. Deverá ser feita no prazo de 48 horas, Prazo no qual deverá também ser constituída a comissão. Né? Comissão mista. Beleza. Aí a comissão mista, Uma vez constituída, né? Uma vez designada a comissão mista, Os líderes vão ter ali, vão começar a compor a comissão, né? E aí vai compor através das indicações feitas pelo líder. Prazo de 12 horas. Então você coloca ali na sequência, né? Ato contínuo. Os líderes terão prazo de 12 horas Para indicar os membros dos seus partidos Que deverão compor a comissão mista. Se não o fizerem, né? O presidente da mesa do congresso, Presidente do Senado Federal, portanto, Vai fazer isso recaindo essa indicação Sobre líder ou vice-líder, beleza? Então você poderia colocar tudo isso. Estou falando aqui, obviamente, Num aspecto mais ampliado. Beleza. Aí, uma vez indicados os líderes, Você tem um terceiro prazo aqui, ó. Prazo de 24 horas pra instalação da comissão, né? Instalar eles se reunirem, Eleger o seu presidente, vice-presidente, E haver a indicação dos relatores. Tá bom? Então, tá aqui, Apresentei três prazos pra você. Paralelo a esse prazo, A gente tem o prazo de seis dias Pra emendamento, tá? Pra apresentação das emendas. Então, tá aí. Aí você pode dizer, né? Paralelo a esses prazos, A comissão mista receberá, né? As emendas a serem protocoladas. Elas são protocoladas lá na Secretaria-Geral da mesa Do Senado, tá? Mas aí, a comissão mista recebe E analisa essas emendas, tá? E aí você pode falar, né? Também anotar aí Que há uma vedação Da resolução número 1 de 2002 De apresentação de emendas Que tratam isso em matéria estranha A medida provisória, tá? Cabendo ao presidente O seu indeferimento liminar. Se o autor não aceitar Esse indeferimento liminar O autor da emenda, tá? Ele pode, com apoio de três membros da comissão Apresentar recurso ao plenário da comissão. Júnior, cabe tudo isso em 30 linhas? Cabe, se você souber Como discorrer a respeito disso Você consegue escrever isso tudo, tá? E aí, quanto à apreciação da matéria Cabe à comissão mista Aí eu já tô indo direto pro papel dela, tá? Se manifestar preliminarmente Sobre o atendimento dos requisitos constitucionais Ou seja, de urgência e relevância E se for o caso Sobre a inadequação Ou adequação e inadequação Financeira orçamentária Além de se pronunciar sobre o mérito Tá? Além de se pronunciar sobre o mérito Em preliminar é possível A apresentação de emendas seneadoras De constitucionalidade ou de antirudicidade E da inadequação ou incompatibilidade orçamentária, tá? Então aqui você poderia dizer Que além dela analisar tudo isso Quanto às preliminares Ela pode, poderia, né? Eventualmente apresentar a emenda saneadora Se fosse o caso, tá? Em preliminar apresentar Ah, isso aqui já havia dito, né? Ficou repetido Quanto ao mérito A comissão poderá emitir Parecer pela aprovação total Pela aprovação parcial Ou pela alteração da medida provisória Ou ainda pela sua rejeição E ainda pela aprovação Ou rejeição de emendas Ao seu texto, tá? Aí vamos lá Se ela entender Que é o caso de Rejeitar a medida provisória Ela edita um decreto legislativo Ou melhor Um projeto de decreto legislativo Já para disciplinar Sobre as relações jurídicas aqui Que forem Tratados Que eram tratados Na medida provisória Se ela resolver Pela alteração Portanto, pela aprovação Das emendas Ela já apresenta Um projeto de lei de conversão Ou até mesmo Em conjunto Um decreto legislativo Então esse aqui é o papel Da comissão Tá? Na tramitação aqui Da medida provisória Beleza? Retomando os prazos Uma vez que a comissão Tenha se manifestado Aqui você já gastou Vamos dizer Quinze linhas Aqui você já gastou Bonito Quinze linhas Tente escrever Tente escrever a respeito E me manda lá No arroba O professor Júnior No Instagram Tá? Que eu dou uma olhadinha Para você E aí A matéria vai para a Câmara Tá? Na Câmara você sabe A... Aliás A comissão Você pode dizer Aqui você pode até mencionar Né? Que a comissão Segundo O regimento A resolução número 1 De 2002 Ela tinha o prazo Ela tem o prazo Né? De quatorze dias Para analisar a proposição No entanto Né? Muito embora tenha havido Ali Uma declaração de constitucionalidade Esse prazo continua Sendo aplicado Lá no dia a dia Das comissões Tá? E que a matéria Vai ao Senado A Câmara dos Deputados Que terá até o 28º dia Para sua análise Beleza? Então mais aqui Dois prazos Para você analisar Aprovado na Câmara Aprovado na Câmara O Senado Federal Tem até o 42º dia Para apreciar a matéria Tá? E se for o caso De haver emendamento No Senado Federal A Câmara tem o prazo De três dias Para analisar Beleza? A medida provisória Ela tem vigência De até Tem vigência De 60 mais 60 Mas a tramitação Ela tem vigência máxima De 45 dias E qual é o efeito Da não aprovação Não votação da matéria Em 45 dias Aí você Leva a matéria Para o regime de urgência Constitucional Tá? E tranca A pauta Da casa Em que a matéria Está em tramitação Tá bom? E o último prazo Que a gente tem aqui É Se a medida provisória Não tiver sido encerrada Ela perde 60 dias Prorrogável Por mais 60 Aí ela Aliás Se ela não tivesse Sido aprovada Em 60 dias Ela vai ter sua prorrogação Pelo mesmo prazo Tá? Uma única vez E além disso A gente vai dizer aqui Para encerrar Né? A gente vai dizer aqui Para encerrar Sobre o último tópico Eu sei É bastante coisa Mas é como eu te disse É para você tentar escrever Né? A proposta não é A gente escrever É a gente dar um espelho Da possibilidade Do que pode cair Tá? Aqui mapeando Vários aspectos Se você pegar Eu estou praticamente Revendo com você Toda a resolução Número 1 De 2002 Tá? Amarrando ela Com os principais Tópicos Tá? Por fim Quanto aos efeitos Da perda Da vigência Da medida provisória O candidato Deveria apontar Que finalizado O prazo Da vigência Tá? Inclusive Sua prorrogação 60 mais 60 Sem a conclusão Prejudicada Prejudicada Ou pelo decurso Do prazo Ou pela rejeição Ou pela aprovação Do projeto de lei De conversão Aí a matéria Prejudicada Obriga a comissão Mista A no prazo De 15 dias Elaborar um projeto De decreto Legislativo Se não Se não o fizer Qualquer deputado Ou senador Poderá oferecê-lo Perante a sua casa E se ninguém Fizer nada Dentro do prazo De 60 dias Aí como eu já disse A medida provisória Continua a reger As relações jurídicas Anteriores Aquelas Travadas Na vigência Da medida provisória Que perdeu A sua eficácia Beleza? Vem aqui comigo Então Aqui você poderia Escrever a respeito Dessa Dessa temática Claro Apertado Em 30 linhas Faz o máximo Para escrever em 30 linhas Então você escreveria Sobre a tramitação inicial E nessa 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 Narrativa Você já poderia ir Incluindo os prazos Não precisaria Necessariamente Que você fizesse Uma coisa separada Da outra Que eu fiz Para fins didáticos Mas assim Você já poderia começar Indicando que a medida provisória Publicada no diário oficial Ela é encaminhada Para O congresso nacional Que vai No prazo de 48 horas Fazer a leitura Instituir a comissão Os líderes Tem até 12 horas Para indicação Dos seus Dos Membros da sua bancada Que vão comprou A comissão Na sequência Em até 24 horas Você tem A constituição da comissão Para Instalação da comissão Para Eleger Presidente e vice Indicação do relator Dos relatores Aí depois Você fala Que a comissão Uma vez instalada Ela começa Seus trabalhos Recebendo as emendas Prazo de até 6 dias Contados Da publicação Da medida provisória Que na sequência Aquela questão Do recurso Você poderia colocar Ou não Fica a seu critério Mas Esse é um papel Da comissão Receber essas emendas Sobre ela Deliberar Deliberar Sobre Tanto as preliminares Quanto o mérito Da medida provisória Uma vez Encerrada a sua tramitação Vai para a câmara E você poderia retomar Aqueles prazos Só fazer Um discurso A respeito dos prazos Rapidamente Falar que a câmara Tem Que a comissão Teria 14 dias Para poder Apresentar O seu parecer E depois A câmara teria Até o 28º dia Depois o senado Teria até o 42º dia E depois O senado Emendando A medida provisória A câmara teria 3 dias Então a gente Encerraria aquele conjunto De prazos Ali Os prazos Para tramitação Lembrando que ele pediu Prazo para tramitação Até coloquei O prazo máximo De vigência Da medida provisória Para incrementar Para você não confundir Prazo de tramitação Que foi o que ele pediu Com o prazo de vigência Da medida provisória Enquanto a prejudicialidade Da medida provisória Seja pela sua rejeição Seja pela sua Pela aprovação Do projeto de lei De conversão Seja até mesmo Pelo decurso Do prazo O que vai acontecer É que haverá necessidade Da edição Isso é que você tem que focar Haverá necessidade Da edição De um projeto De decreto legislativo Para regulamentar Para regular As relações Jurídicas Que foram travadas Que foram celebradas Durante A vigência Da medida provisória E esse decreto legislativo Tem que ser aprovado No prazo de 60 dias Contados aí Da perda da vigência Da medida provisória Para que Regule essas relações Se assim não acontecer Aí A gente vai ter As relações jurídicas Sendo reguladas Por meio da Ultra atividade Da medida provisória Que já encerrada Sua vigência Continua a regular Essas relações jurídicas Tudo bem Eu sei que o tema É difícil Mas é justamente Para te preparar Para um tema difícil Que se cair na sua prova Você vai ter subsídio Substrato Para poder escrever Lá na sua prova Fechou? Eu fico por aqui Bons estudos para você E a gente se vê Numa próxima Tchau, tchau Tchau, tchau